Música Ex-candidato presidente da república, general reformado Lerianan Timur, ratum on orientação política ba apoiante Cira, rodifob votos ba partida do CNRT, nebel lidera Roussica Irala Sananusmao, belemanan e eleição parlamentar, ringua do anulo racentolo. O coordenador equipa sucesso, ex-candidato presidente da república, general reformado Lerianan Timur, David Lai declara, Cira Simoona orientação política direita Roussica Irala, rodifob votos vitórias ba senha Artem. Música Comandante, 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 comandante. Comandante, 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 comandante. Comandante, 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 comandante. Comandante, 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 comandante. Comandante, comandante.